Um bagulho é arrumar um bandana, né? Opa, valeu pelo carrinho, mas não. Ih, tô achando que eu buguei, hein, mano? Faltando 30 segundos ainda, tô em cima do carro. Não, não, o carro tá rodando aqui ainda. Agora sim, agora deu. Ah, agora trollou. Ih, rá! 80 plays só. É, dessa vez foi menos um pouco. Mas pelo menos startou rápido. Pelo menos foi bom start. Tá, a gente tá fazendo rápido. Minha primeira partida é hoje foi... Cabritox, tá, Cabritox. Fala aí, Cabritox. Fala aí. Vou virar top donator esse mês hoje, tipo. Fala aí, Cabritox. Oi, sim, hein. Não, marginal. Vambora, mesmo lugar, né, clã? Mesmo ligado. Vambora, vambora. Deixa lá pros oito. Agora tá mais longe. O carro tá no mesmo lugar. Tá me chogando. Vou pegar de novo. Cabrito, antes. Você ligou nos caras pousando aí pra gente tanto uma casa. A gente tá caindo sozinho aqui. Ih, eu tô longe pra caralho. Não, não, não. Cai na arma, cai na arma. Vamos cair na arma que os caras vão vir na gente, velho. Tá. Falei nos oito. Alguém bateu aqui no carro. Alguém caiu mais afastado. Tá, é o nosso carro. Vamos cair mais longe. Faz o primeiro galpão aí que ninguém fez. Da esquerda. Tem AK aqui no meu galpão também. Se o cara fizer o primeiro não achar. Capacete só. Achei um. Tem capacete aqui no galpão que eu tô. Tem tudo agora. Sai daquela miséria que tava no outro. Já achei um aqui. Tem uma militéria aqui nesse galpão. Primeiro galpão depois do carro. Só equipar e ficar esperto. Cliente dois. Contra a militéria. Que isso, do dois logo. Sai. Deixa eu passar. Passa, tia. Passa a reserva. Contra a militéria. Full loot. Deixei a militéria pra trás. Loot Felipe Dias? Isso, deixei a militéria aí. Passei já. Passa, não tô indo pro sul, hein? Pro sul? Mas não e pegou o carro. Beleza, é nosso. Cuidado aí, pra ter gente na frente. Galpão da frente. É farmário tudo aqui. Tem um militério aqui. Vou fazer com outro capa aqui. Tá de capa, eu tô com reserva. Bora, bora atravessar. Atravessa aqui e vamos... Vamos pra esquerda. Cara, tem alguém que tá ficando mais pra trás, hein? Tá em choque, tá em choque. Tá perdido, tá perdido. Novo no game. Tá um cinco, tá um cinco aqui. Tá um cinco, tá um cinco. Tá um cinco. Vai falecer, bala de AK. Muito capa. Eu quero bala de AK. Bala de R. Rasgando o tal do capa. Onde é que tem bala de AK aí, Esquipe? Oi? Bala de AK que cê falou. Tá aí, por aí. Por aí. Tem um capa. Bora, bora. Onde é que o bala não tem? Vamos entrar pra cidade. Bora. Cadê o carro? Tá ali na frente. A chave tá lá nele. Eu não queria ir. Vamos fazer esse hospital aqui, ó. Essa porra grande pra caralho aqui, ó. Que aqui sempre dá colete. Sempre dá os materiais que a gente precisa. Colete e tudo mais. Então vai. Então vai. Aí depois que farmar aqui, a gente volta pro carro. Alguém tá pegando o carro, tá levando. É nosso. Tô levando o carro. Depois que farmar aqui, a gente volta pro carro e tenta matar. Pelo carro. Um monte de military aqui. É, pega o material. Faz de madeira, pelo menos. Tem que ter que salva. Sou eu. Atravessando as portas. Alguém precisa de bala de AR aí? Não, não. Tô 3090 por enquanto. Preciso de capa. Alguém tem capa. Eu tenho, cara. Um reserva só, cara. Só quero um, só. Quem que é? Acabou. É o Tomás. O carro tá na parte da frente ou na parte de trás? Frente. Peguei. Vamos pegar o carro. Vamos embora. Bora, vai. Se a gente pegar o carro, ainda dá pra ir nesse airdrop. Vamos tentar. O carro tá indo à frente. Tô indo pra frente, vai. E ainda que é military? Não, né? Não, eu quero mais um capa só pra fazer com o Leeds, mas só. Deixa eu pilotar aí. Tendo pro carro. Bora, bora. Tendo pro carro. Bora, clã, bora, clã. Bora que é full-sul. Bora, bora. Subiu geral? Sobe, meu irmão. Mais um? Pronto, bora. Tá vendo o avião? Viu o avião aí? Avisa aí. Vou entrar dentro aqui. Vira na gente à direita, tá? Passou. Que pariu, vamos voltar. A gente tenta matar rápido e voltar. Ele tá nesses balcões aqui. Tá aí na balcão aqui. Calma, calma. Alguém tomou tiro? Não. Aqui, bom drop. Um nice. Tira logo. Matou o ulti em cima? Cuidado, coca. Boa, boa, boa. Só faz o farm rapidinho, quem ainda precisa. Eram três só? Eram três, eram três. Cuidado. Eram. Sobe, sobe, sobe. Felipe. Preciso de um capa. Pega o capa aí, mano. Quem quer capa? Vem cá, chamada. Toma. Bora, bora, bora. Fez, fez. Capo cá. Aí, pronto. Preciso só fazer o colete aqui. Bora. Faz, faz o colete. Vai, pode ir. Aperta, aumenta a renda aí pra ver se vê. Aí tá caindo na frente mesmo, pode ir reto. Reto, reto. Reto, reto, cadê? SS, SS. Ah, vi, 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 vi. Tá bem acima. Aham, já vi. Vai voar, hein. O que tem depois desse morro? Nada, né? Ui, tem árvore. Ah, deu bomba. Vou esperar aqui. Um pouquinho do lado. Qual é? Aqui é esculacho. Não vai cá, não. Cuidado aí com esses morros aí. Deixa ele bater no chão que a gente vai. Por enquanto tá sem. É só aqui ou tá muito clara a tela do skip? Minha tela tá muito clara? Cadê a mão na minha live? Vamos ver. Você acha que minha tela tá muito clara? Vai cair? Guardou quase o chão. Caiu. Ó, zoa. Bora, subiu. Subiu, subiu. Todo mundo. Relaxa, é só um capote. Ah. Tem que ser rápido. Ah, já era, já era, já era. Só te não conheço. Só corre, só corre. Puta que pariu. Relaxa, é só um capote. Bora, bora, bora. Tem gente chegando lá. Não dá pra baixo. Ó, bom, hein. Olha pra cima. Olha pra cima vocês. Não tem vocês. Na floresta. Vai, vai, vai. Está bom hoje pra caralho. Bora, clã. Bora, clã. Floresta, floresta. Viro na floresta. Relaxa, é só um capote. Um capote. Relaxa, que é só um capote. Vejo um. Atira pra matar. Aproxima mais. Vejo um. Vejo dois. Vou matar um, tá? Bora, bora. Partiu. Na frente. Bora, SE. SE. Tem dois. Deixei um muito miado. Deixei muito miado, velho. Trás da árvore. Caralho, vocês não estão aí, não, pa? Estou vendo lá. Bate-se aí da frente. Mano, você não está escutando o tiro? Tira a cara, quem está na merda. O cara que... Sou eu, sou eu. Eu, velho. Correu. Mataram, mataram. Tem outro? Tomara que não tenha. Calma que eu estou dando as visibilidades. Galera, vamos abrir direita e esquerda, hein, galera. Viemos todos pela mesma direção. Pode vir, pode vir. Viemos todos pela mesma direção. Preciso de fita. Fita e militar. Preciso de fita também. Eu tenho. Fita e militar. Militário tem oito desse loot que eu estou aqui, Skip. Pode pegar. Aonde? Estou descendo. Aqui, ó. Militário dopei aqui, Skip. Não, peguei aqui. Tem aqui, pô? Tem oito aí. Morou. Estava só de uma fita. Quem tem uma fita para dropar? Eu tenho. Eu e quem? Chamate. Sobe aqui. Chamate. Chamate, cheguei. Pode dropar. Boa, garoto. Só subir no carro que tem outro agora. Vamos ali, vamos procurar airdrop. Bora, bora, bora. Sobe, sobe, sobe. Faltando um. Putz. Estou chegando. Bora, bora, bora. Fez não o colete não? Ui, vai. Ainda não. Vou fazer agora. Será que caiu lá na cidade? Nem fudendo. Porra. Até dá um stop aí para fazer o colete. Ai, caralho. Ui, caralho. Melhor. Para fazer o colete, eu sei. Travou. Travou não. Travou não. Travou não. É só para fazer o colete, eu sei. Acho que não tinha ido ninguém no airdrop lá, hein, velho. Mas onde que está o airdrop? É ele que eu estou procurando, você viu? Entra para a direita. Entra para a direita. Para a direita? É, foi tanto nós que veio, né? Ele caiu na nossa frente. Caiu na nossa frente? Cadê, 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 cadê? Cadê? Passou? Ali, ali, ali. Caralho, está saindo fumaça agora. Que merda. Saiu fumaça agora que a gente chegou, velho. Nunca vi isso. Tem nada. Só bala de... Quem precisa é bala de AR e tem 90. Tá suave. Eu estou com 111, tá bom. Tem dois aí. Cara, eu estou com 300 balas de AR. Tem dois no airdrop. É isso. Opa, relaxa que é só... Eita porra. Não, saia de boa. Acontece. Um carro lá embaixo, está vendo? Dois. Estou vendo. Cheguei o motor. Tem o play, tem o play, play, play. Atira daqui, explode os carros. Aqui, aqui, na pera. Vai, esmulamos os carros todos. Calma, calma. Cuidado que você perde. Tem um. Dei muito. Dei 5 em 1, velho. Deu 5? Então vai morrer. Na frente, não passa não. Calma, eu vou avançar mais. Calma, sai daí. Estou curando. Cura, 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 mano. Que isso, velho. Curou aonde? Avançou errado. Avançou para a esquerda, um. Abre para a esquerda aqui. Está na esquerda aqui. Tá, eu, eu. Eu estou com 50 de live. Estou curando. Tá. Estou meado. Ele não atravessou o asfalto, não. Não, está lá do lado de lá. É, vou atravessar para o lado de irá para tirar o cover dele. Se eu atravessar, vai ficar bom. Se eu conseguir. É, vou ter que voltar. Fudeu. Ajuda, ajuda, ajuda. A metralha lá. Vou parar aqui para curar a mônica. Não dá não, não dá não, dá não, dá não. Não dá? Não, estou na merda. Estou atirando em mim agora. Estou atirando em mim. Estou na merda. Cadê o resto do time, pô? Alguém entra para a direita lá. Tem um para a direita já. Não é possível, cara. Cadê a chave do carro, velho? Porque eu pego o carro e vou para as costas a dois. Ah, está sem chave. Puta que pariu. Flanqueei, flanqueei. Tem outros caras lá dando tiro. Morre mais não, velho. Não, não, não. Tentou avançar. Avançou para a direita, tá? Caralho, marginal. Você tentou atravessar a derruba? Já estou para a costa deles. Tá. Estou na árvore. Estou na árvore. Calma, calma. Estou com a costa. Está pulando igual a pereca. Cipá me viu. Cipá me viu. Cipá me viu. Eu sei. Os dois me viu. Está indo para você, os dois. Avança, para você. Consegue matar esse antes de chegar? Estou sem cura. Está indo para você. Está indo para você. Está indo para você. Vai matar. Para de atirar, para de atirar. Eu skipei, porra. Parei, parei. Levou os dois? Levou. Ué, você acha que vai me curar como? Não, foi God agora. Para achar, cadê a porta da chave? Preciso de fita. Tem aqui, Skip. Nesse loot aqui, ó. Peguei fita, peguei fita. Queria saber, cadê a chave? Chave, eu acho que eu tenho umas três aqui. Achei, achei a chave. Vou pegar três gasolina aqui logo também. Oh my God. Fazer colete, espera aí. Eu tenho chave, dropei chave aqui. Não, já peguei a chave aqui. Boa. Olha dois, tipo. Ok. Tem bala, pronto. Estou full. Bora. Eu preciso de bala de AR. Alguém tem aí, velho? Cara, eu estou com 300. 300, cadê você? 300 eu tenho. Vou dropar 100 aqui, Batu. Namorou. Só... Mad kit que eu só tenho dois. Tem 111. Eu tenho. Baixa do meu pé aqui. Mad kit não tem nenhum, tá? Eu vou dropar um 6 aqui. Papai Xamati. Vai dropar quantos? Já peguei, já. Três Mad, três Mad. Já peguei, Mad. Pode pegar. Peguei os três, então. E o Mad, bro? E o tá Mad? Vai, subiu. Mad, bro. Viu, tá Mad, bro? Oh, my dogs. Partiu. É nosso esse game, hein? Que delícia, hein? Ele fechou pelo meio de Cumberg. Tá cheirando, hein, mulher? Carro vem em cima. Dois carros em cima. Dois carros de frente, hein? Dois carros de frente. Eu sei que é de frente. Mas a gente não pode dropar se for 5, não. Só quero ver. O que é isso? O que é isso? Não fude, não. Tá, olha só. Você que tá atrás, olha pelo meio do carro. Olha pelo meio do carro. Olha pelo meio do carro. Isso. Qual a direção que eu tenho que deixar eles? Isso. Pra mim? Pra qual? Tem que deixar eles pra qual direção? Porra, Xamati. Fala comigo, mano. Xamati, vai falando. Tá atrás? Eles estão atrás. Olha por dentro do carro. Isso. Eles estão atrás. É por isso que você tá olhando por dentro do carro. Qual a direção que eu tenho que deixar eles? Pra mim ou pra... Mano, eu sou a mira. Eu tenho que deixar eles pra esquerda ou pra direita? Direita, direita. Pra mim é direita. Pra mim é... Isso, sim. Isso. É, vai. Chama bom, velho. Gasta sua bala toda. Aí. Chama a bala neles. Vamos explodir esse carro. Explode esse carro aí. Eles vão trocar. Agora desce, bate. Desce e atira. Estão trocando. Um desceu. Aqui, capacita. Tomei. Calma. Já vou voltar pra atirar. Reposicionar. Calma. Não vai muito não, que é mais de um. Tá atirando no meu carro. Tem HE? Tem. Joga HE naquele pedrão, Steve. Não. Eu tenho. Calma, calma. Tomei. Joga, joga. Calma, calma. Você passa a certeza. Vou matar um. Perdi o capa. Nem fudendo. Dois em um. Dei dois em um. Tem um flanqueando esquerda. Tá, não vi essa esquerda não. Ah, ela... Não sei se ainda tem um naquela pedra grande ali. Atrás da árvore. Tomei, arrancou meu carro. Porra, errei o HE dele. Não acertei. É no carro. Avancei. Aceitei outra HE dele. Matei. Dei muito nesse primeiro. Fica aí, fica aí que eu vou tabelar. A primeira? Tabelei, tabelei. Relaxa, morreu. Morreu, 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 morreu. Pudíssimo. Pega ele do carro. Estoura, 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 estoura. Aceitei. Para o sangramento. Vamos correr no carro dele. Tô sangrando não, que tal o chamate? É. Tô de boa. Pode ir, pode ir. Caralho, a do Fallen que eu fiz aqui foi linda. Foi linda, foi linda. Vamos então, vamos então. Vamos deixar escurado não. Vai ser o outro errado aí, chamate. Vai, chamate. Ele tá no piloto, filho. Tá pra direita, parece. Pra direita? É. Só pode ir, do Gás tá na frente. Vai até o final do Gás pra ver se não tava no fudinho? Se o pai ele entrou pra dentro do Gás ou ele se explodiu agora? É, mano, tô achando também. O maluco dele ia estar em choque e se jogou. Agora cuidado aí, hein. Agora eu tô sangrando, eu preciso fazer estancar. Aqui tem muita árvore, não? Caralho. Eu já tô estancando sangue aqui, vou mudar pro piloto. Vai, sobe aí. Então vai. Ah, nem vi como é que eu vou aqui. Puta, mad, bro. 3x3, hein? Tá. 125 no... Ah, nem fudendo que minha net vai querer cair agora. Faz o idão, no G, mo. Tenta ver aí se não tá baixando muita coisa muito pesada. 125 na MS. Minha net. Alguma coisa tá baixando. Tá, tá. Deve estar tendo alguma atualização aí. Parou, foi a Cláudia que abriu a Steam. Tem que... Tinha que ter colocado o negócio na Steam. Cara, deve ser nós 3 contra 3. É, mas tá em sempre. Tem aquele sozinho lá. Você tá com quanto de MS aí, você? Eu com 40. Com 30. 30, 40, então. Agora melhorou a MS, parou. Tá show. Agora 100%. Se quiser eu tenho gasolina aqui, hein? Tá com 27. Tô com 3 gasolinos. Deu merda, caralho. Eu fazendo merda. Caralho, explodiu muita coisa aqui, hein, amigo? Fala tu. Caiu aqui o airdrop. Droppou. Não vi. Ah, vi. Escutou um barulho de... Sirene. Carro sirene. Deixa eu vir. SS. Vai passar aqui na rua. Vai passar na rua aqui. Ai, não acertei. Vai dar a volta. Esse bait aqui é nosso? É. Vai, se vir em mim, vocês me ajudam. Caralho, dopou. Dito. Dito. Caralho, chamate. Dei muito nesse da frente. Aí mesmo. Direita, direita, Luiz. Direita. Boa, caralho. Nice. Boa, porra. Aí sim, porra. Boa, 3x3. Mais um pouquinho eu dava o... Boom. É nóis. É nóis. Ah, win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win. Foi voltar o x-5. Só foi voltar o x-5. Olha o runo. Caralho, marotei ali no... Chegou o do runo, filho. Ah, eu vi. O cara veio de cara na minha arma. GG. É, me aí. Ele tava agachadinho por... Win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win. Ele falou que ele tava ali. Boa. Já vai, filho. Já vai pro Youtube GG logo GG Então Porra Tamo junto Nice snack Essa foi boa Essa foi boa Bora O Zé Brody tá canhando Achei que tua arma tava travada Vai se fuder Zé Brody Quem é que falta? Falta um Falta um Ok, isso logo dá um Logo